No Recife, o Náutico ganha do Santa Cruz com um gol de Jorge Luiz, que teve até sapateado. Falta na entrada na área. Chico Fraga ameaça o chute, mas acaba atrasando para Jorge Luiz, que acerta um bonito de esquerda. Náutico 1 a 0. Depois do gol, Jorge Luiz aderiu à moda e sapateou para a torcida.